Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As polêmicas em torno da reforma da Previdência. Saque do FGTS movimenta vendas no comércio paraense. No Pará, mais de 60 mil contribuintes já entregaram as declarações do Imposto de Renda. Conheço uma das primeiras mulheres a servir o Exército paraense. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre as novas regras da ANAC. Hoje é quarta-feira, 15 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje por todo o Brasil ocorrem protestos com paralisação de diversos serviços. Os sindicatos realizam uma greve geral contra a reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Para entendermos o porquê dessas manifestações, o Diese está realizando em todos os estados uma jornada de debates sobre a reforma da Previdência. Aqui em Belém, foi a 13ª edição do evento e reuniu centrais sindicais e trabalhadores para esclarecimentos sobre a reforma. A jornada de debates está levando para todos os estados a discussão a respeito dos impactos da PEC 287, conhecida como a reforma da Previdência. Olha, é uma tentativa técnica, não é política, que o Diese está fazendo no Brasil todo, chamando o movimento sindical, chamando os trabalhadores, porque vão ser os que vão ser mais afetados. Existem informações que dizem que é isso ou é isso, ou seja, ou você reforma ou não tem Previdência. Nós discordamos disso, com números na mão. O que nós estamos mostrando para a classe trabalhadora é que ela precisa ter uma ação de resposta, discutir o problema, não é fugir da discussão, discutir o problema, mas discutir com clareza, não da forma que está sendo colocada. A reforma apresenta mudanças diversas, sendo as principais o estabelecimento de idade mínima de 65 anos para requerer aposentadoria e a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. O que nós percebemos é que a reforma da Previdência é ampla, atinge praticamente todos os trabalhadores, à exceção são os militares das Forças Armadas e os militares policiais militares. Ela prejudica o acesso aos trabalhadores porque ela cria uma idade mínima, ou seja, para se aposentar você tem que ter no mínimo 65 anos e 25 anos de contribuição. Muitos trabalhadores não conseguirão se aposentar justamente por conta dessa condição. Para esta especialista em previdenciário, a PEC 287 fere os direitos conquistados pelos trabalhadores. Infelizmente, a reforma da Previdência é um retrocesso social, porque vários direitos que os segurados estão lutando há anos vão acabar. Por exemplo, atualmente existem três modalidades de aposentadoria, por tempo de contribuição, por idade e a especial. Com a reforma não vai existir essas três modalidades, vai existir apenas uma, que no caso seria a aposentadoria, que os dois requisitos, tempo de contribuição 25 anos e 65 anos de idade, equiparando mulheres e homens. Outra mudança que a reforma propõe é em relação aos trabalhadores rurais. Se aprovada, os agricultores vão contribuir de forma individual com a Previdência. São diferentes as pessoas, em termos de condição, do norte para o sul, do leste para o oeste. Na verdade, você tem uma média de vida no país, pode chegar a 65, 70 anos, que não é para todos. Se nós pegarmos uma pessoa nortista do campo, ela começa a trabalhar bem mais cedo e morre bem mais cedo. Há também uma regra de transição. Homens com mais de 50 anos e mulheres a partir dos 45, terão que pagar o pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para se aposentar. Mulher com mais de 45 anos e homem com mais de 50, elas terão que pagar um pedágio do tempo que falta para se aposentar. Então, um homem que tem 30 anos de contribuição, só falta 5, ele vai ter que trabalhar mais dois anos e meio para ter o direito à aposentadoria. Só que isso garante a ele o acesso. O valor da aposentadoria dele será reduzido, porque o novo cálculo do benefício será feito sob todas as contribuições. O governo federal defende que a reforma é necessária por causa do rombo da Previdência. Segundo o governo, o déficit do INSS em 2017 chegará a 181,2 bilhões de reais. Para a especialista, a solução seria educação previdenciária. Informar para o trabalhador a importância do pagamento das contribuições das empresas. Existem várias empresas grandes do país que não repassam as contribuições para a Previdência. Isso, sim, ajudaria muito para não ter a reforma se o próprio INSS ou Receita Federal, que hoje é o órgão competente para poder fiscalizar e cobrar as contribuições, fizesse o seu trabalho. A Central Única dos Trabalhadores, contrária à proposta, está mobilizando a população para pressionar os parlamentares paraenses. Na realidade, nós queremos é que os deputados aqui do Estado votem contrário a esta proposta. E por isso nós vamos tirar, nós estamos tirando o ato do dia 15 agora, amanhã, mas também vamos tirar a visita na porta de cada um desses deputados para dizer para ele que nós somos contrários. A classe trabalhadora é contrária à reforma trabalhista. A expectativa do Diese é que a pressão popular resulte na não aprovação da PEC. Eu não acredito que irá ser aprovada do jeito que foi enviada pelo governo. Vai haver mudança e, a depender da mobilização dos trabalhadores, essa reforma pode ser totalmente rejeitada. E a Polícia Militar do Pará vai reforçar a segurança e intensificar as rondas no entorno das agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas, onde trabalhadores estão realizando os saques de contas inativas do FGTS. A medida é para evitar novos ataques e roubos. Na madrugada desta terça-feira, o gerente de uma agência da Caixa Econômica localizada em Mosqueiro e que mora em Ananindeua, na região metropolitana da capital, teve a casa invadida por assaltantes que fizeram a família dele refém. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria sido obrigado a fazer um saque de R$ 800 mil para que a mulher e filhos fossem liberados. Os assaltantes fugiram com a quantia em dinheiro. Em Tucuruí, no sudeste paraense, bandidos entraram pelos fundos da agência ontem de madrugada. Eles usaram um maçarico para roubar os caixas eletrônicos e roubaram o dinheiro. Em Itaituba, no sudoeste do Pará, no último fim de semana, criminosos também arrombaram dois caixas eletrônicos dentro do aeroporto da cidade. E falando em FGTS, para este mês aqui no Pará, são esperados mais de 70 mil trabalhadores nas agências da Caixa Econômica Federal e devem ser pagos quase R$ 68,2 milhões. Até o final de julho, 461.450 paraenses devem comparecer às agências. O valor dos saques somam R$ 454.289.000. Quem está feliz com todo esse dinheiro é o comércio. Olha, vem para cá que aqui na Moda Show ele vale mais, viu? Olha, tem muita promoção, tem vestido, tem shorts, tem saia. Aqui você compra mais, vem usar o seu reflete aqui na Moda Show, hein? Estamos esperando por você, chega aí, ó. Com certeza, viu? A gente está trabalhando direto, né? A gente está aqui, o pessoal está recebendo esse dinheiro, a gente que é comerciante, para a gente é uma boa, né? Porque é um dinheiro que o pessoal recebe, tem uns que vêm comprar aqui, né? Outros pagam outras contas, né? E a gente fica aqui esperando, né? Tomara que todos eles recebam o seu dinheiro e venham aqui com a gente no comércio, gastar um pouco. Essa é a animação de quem já se prepara para os clientes que terão acesso às contas inativas do FGTS. Um público já aguardado pelo setor de comércio aqui em Belém. Tem gente que já está anunciando, colocando planos, aí mercadorias mais em conta, facilidade nas prestações, uma vez que agora temos que aproveitar que, ao contrário do final do ano, quando os juros estavam altos, os juros estão baixando. Então faz com que, principalmente nas duas linhas que foram mais atingidas pela recessão do ano passado, que foi a faixa de eletrodomésticos e imóveis, que são mercadorias semiduráveis, ou seja, uma duração média, foram as mais atingidas, a gente pode voltar a ter um aquecimento de vendas nesse setor. Pequenos e grandes empreendedores esperam dar um gás nos seus negócios com o dinheiro do FGTS, que já começa a circular. Primeiro, aproveitando também uma medida provisória que faz parte desse pacote, que o governo federal editou no final do ano, que é a possibilidade de diferenciar a venda, o preço do produto de acordo com o meio de pagamento, ou seja, dinheiro, cheque, débito, carnê, cartão interno, cartão externo, está com a barriga no balcão, tentando fazer o máximo possível negociações, uma vez que, não esqueça, o consumidor vai estar com o dinheiro na mão. Isso é um poder que você não tem ideia. A expectativa do sindicato e dos lojistas é que as pessoas gastem no setor do comércio cerca de 25% a 30% do dinheiro recebido do FGTS. Isso em novas compras, sem contar com pagamento de contas antigas. Fato é que a dica para o comerciante é saber negociar. Com certeza. Negociar, negociar. Vamos conversar e o comércio de Belém está pronto para atender essas demandas que virão, com certeza. Você vindo aqui, você vai ter desconto. Outra coisa, teve o Dia das Mulheres, que todos os meus clientes tiveram bastante desconto. Ainda está com desconto a loja ainda, sabe? Ainda vai ficar mais uma semaninha com desconto, viu? Pode vir aqui que tem bastante desconto. E agora vamos falar de outro crime no qual o Pará fica em primeiro lugar no ranking nacional. O trabalho escravo é um problema social que, por incrível que pareça, é cada vez mais real. A organização Repórter Brasil divulgou dados do Ministério do Trabalho a respeito desse conflito. Mas o nome das empresas flagradas ainda não foi divulgado. A Amazônia Legal concentra metade dos flagrantes. De dezembro de 2014 a dezembro de 2016, o Ministério do Trabalho flagrou 250 empresas com situação de trabalho escravo. 126 delas somente na Amazônia Legal. Da região, é o Pará o estado que mais possui ocorrências. São 64 no total. Alguns nomes aparecem mais de uma vez. E a maioria dos flagrantes ocorreram em áreas rurais. O Tocantins vem em segundo lugar, com 21 nomes. E o Maranhão, em terceiro, com 17 empresas flagradas. Na última semana, o Tribunal Superior do Trabalho atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União para adiar a publicação da chamada lista suja do trabalho escravo. O prazo terminava no dia 7 de março. Mas a AGU alegou que é preciso garantir que o cadastro terá eficácia e não será alvo de questionamentos judiciais. Ainda não há previsão para a lista ser divulgada. As novas regras para a cobrança de bagagens em viagens aéreas deveriam ter começado a valer ontem. Contudo, a medida foi barrada pela Justiça. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que já recorreu da decisão liminar da Justiça Federal de São Paulo. Caroline Guimarães tem mais informações. O recurso foi encaminhado pela Advocacia Geral da União ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ontem, a 22ª vara cível da Justiça Federal atendeu a um pedido do Ministério Público e suspendeu a norma autorizada em dezembro de 2016. Apesar da suspensão da cobrança de bagagens, as outras normas aprovadas pela ANAC continuam valendo a partir de hoje. É importante também lembrar que até o presente momento está mantido o limite de 23 kg de bagagem despachada para voos domésticos e também para a América Latina de duas peças de 32 kg para os demais voos internacionais e também o limite de 5 kg para bagagem de mão. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre essas novas regras da ANAC que inclui a cobrança pelo despacho das bagagens, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos vivendo essa polêmica a respeito dessas novas regras instituídas pela ANAC e algumas, como por exemplo essa das bagagens que já foi até reformulado, na verdade foi entrado com pedido liminar pela Justiça de São Paulo para que seja derrubada. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no estúdio para a gente poder comentar e entender um pouquinho sobre essas regras. Se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato conosco, envie para o nosso WhatsApp o número é o 988-023444. Doutor Paulo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vamos entender por que essas novas regras da ANAC estão causando tanta polêmica. Algumas pessoas são a favor, outras são contra. Perfeitamente. Como tudo na vida, tem dois lados. A história tem dois lados. Trata-se de um conjunto de regras, não é uma única modificação, são várias modificações. Algumas pequenas modificações que são vantajosas para o consumidor, é bem verdade, mas é como se fosse uma espécie de compensação pelo grande prejuízo que ele vai ter por esta principal, que é a cobrança das bagagens. Ou seja, no final da franquia, não há mais bagagem despachada gratuita, não é mais obrigatório. Há quem seja favorável a essa modificação e há quem seja contrário. A ANAC, que é favorável a essa modificação, ela diz o seguinte, não, isto vai possibilitar preços mais baixos. Por quê? Porque a composição do preço, a precificação, ela é uma soma de fatores. E um dos fatores, evidentemente, que não é lícito, nem é legal, que a empresa tenha prejuízo. Ela vai ter que cobrar. É justo que ela cobre e que tenha o lucro pelo serviço que presta. Ou seja, o preço vai ser o conjunto de todas as despesas que ela vai ter, mas o seu lucro. E dentre essas despesas, está aí já o custo da bagagem. Já está embutido no preço da passagem. Se a gente tira esta constante, o preço cai, tecnicamente. Este é o discurso da ANAC. Por quê? Porque é menos um componente no preço. Mas algumas empresas já se apressaram e disseram, não vamos diminuir o nosso preço de forma alguma. Ou seja, esse discurso cai por terra. E acaba sendo um reajuste disfarçado. Quem não quer, os consumidores, o Ministério Público, a sociedade em geral, que não aceita isso, diz o seguinte, a passagem, ela já está sendo, quando ela é paga, ela já está embutido nela o preço. Então, ninguém está causando prejuízo a ninguém. A gente simplesmente está pagando o preço justo. Ora, quem viaja para outro estado e não leva bagagem? Se a viagem fosse entre municípios, eu até que me calo. Mas a viagem é interestadual, é entre estados. Quem vai para outra unidade da federação e não leva bagagem? Isto aí remonta situações pretéritas. Já houve esse discurso de vamos tirar determinado componente para diminuir o preço. Antigamente, o bilhete de passagem era algo que era um livrinho, que tinha um custo. E as empresas disseram, não, bora trocar e fazer só o ticket de embarque. E aí, a gente vai diminuir o preço. Foi alterado, a ANAC alterou, o preço não diminuiu. Mas logo depois, anos depois, as empresas fizeram outra proposta. Desobrigue a empresa de servir o lanche durante o traslado dos passageiros, porque aí nós temos condições de diminuir o preço. E foi desobrigado o serviço de lanche. Os preços não diminuíram. E agora, a terceira tentativa das empresas, que o poder público federal, o governo federal abraçou esta tese e está lutando por ela, de que é possível que as passagens diminuam de preço se sair esta obrigatoriedade dos contratos. Ora, nós, consumidores, não temos despertado a mínima credibilidade nas empresas pelo seu histórico. Então, preferimos que a situação fique na forma da lei. Qual é a forma da lei? É proibida a vantagem abusiva, é proibida a venda casada, é proibida a falta de informação, porque quando a empresa cobra lá a bagagem dela e cada uma cobra um preço para o quilo transportado, eu não tenho informação qual é o parâmetro. Eu, consumidor, não sei qual é o parâmetro para cobrarem o quilo da minha bagagem que eu vou ter que pagar a partir de agora. Então, isto fere a lei, fere o próprio Código Civil, que fala de contratos e o administrador público não pode, é impossível, ele atuar de forma divergente à lei. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade e este princípio, ele é sagrado, é vital para a administração pública. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que é administrativista por natureza, professora de direito administrativo, jurista da Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem uma tese fantástica, que ela diz que a administração pública é a própria lei no seu momento dinâmico. Então, a administração pública só pode determinar o que a lei já escolheu, já decidiu. Esta decisão do administrador é uma decisão tresloucada, que não tem mínimo fundamento legal. E aí, por enquanto, estamos com esta aberração jurídica suspensa. Vamos aguardar os acontecimentos. E justamente, quando a gente fala que a Justiça entrou com esse pedido liminar, a gente tem um prazo para que isso seja julgado? O que os consumidores podem esperar dessa situação? Na verdade, foi o Ministério Público quem solicitou a suspensão somente desta medida. As outras permanecem. Somente esta medida da cobrança da bagagem despachada, que foi questionada pelo Ministério Público Federal. E a Justiça Federal de São Paulo determinou a suspensão desta medida. E aí, a Advocacia Geral da União, em nome da ANAC, recorreu da suspensão. Então, o que é a medida liminar que foi concedida pela Justiça Federal de São Paulo? O processo busca evitar uma ilegalidade. Ele busca evitar que o governo federal permita que aconteça algo à margem da lei, fora da lei, fora da previsão legal, contrário à lei. Se não houver a suspensão, ou se não houvesse a suspensão, durante um tempo, ainda que ao final do processo, se chega à conclusão que é realmente legal e isso não pode, durante um tempo, a ilegalidade seria referendada por ato do Poder Executivo, o que é absolutamente impensável. Então, a prudência do juiz foi fantástica no sentido de, não, a gente vai discutir a matéria, mas sem essa cobrança. Porque se há o risco dela ser ilegal, ela não é admitida em direito. E por isso, ela é imediata. Esta rapidez na decisão é que foi questionada, a liminar, foi questionada pela ANAC e aí os tribunais superiores, provavelmente o STJ, agora tem que decidir se mantém a suspensão ou se derruba a suspensão, fazendo assim com que as empresas tenham a liberdade de cobrar a bagagem despachada. Nos próximos dias, certamente saberemos disso, porque isto é uma matéria que afeta consumidores no Brasil todo. Há, porém, que se destacar que esta ação de São Paulo não é a única contra esta medida. Em outros lugares do país, em outras unidades da federação, há outros pedidos da mesma natureza. E é possível que, mesmo que esta liminar seja derrubada, que outra liminar seja concedida. Obviamente que aí a gente vai ter que ver a hierarquia dos poderes, né? Porque se for mantida a decisão da ANAC pelo Tribunal Superior, os tribunais inferiores não podem mais contestar, porque o Tribunal Superior referenda a legalidade da decisão. Uma situação extremamente polêmica. O que resta de tudo isso é a nossa surpresa da ANAC assumir publicamente e de forma tão acirrada a defesa das empresas, deixando o consumidor à deriva, sabendo que vai causar prejuízo aos consumidores. Essa tem sido a postura demonstrada pelo governo federal neste episódio da ANAC. Como o senhor mencionou, doutor Paulo, são várias regras que estão dentro desse pacote de mudanças anunciadas para 2017 pela ANAC. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai continuar falando um pouquinho desse assunto, tratar também dessas outras mudanças, que não é como a da bagagem, que fere o direito do consumidor, mas são outras mudanças também benéficas. Então, na próxima semana, a gente continua tratando desse tema. Eu aproveito para agradecer o senhor pela sua entrevista aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O advogado Paulo Barrada está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Após uma reunião com moradores do município de Marituba e autoridades, na última segunda-feira, o Ministério Público do Pará decidiu que irá tomar medidas para responsabilizar a empresa responsável pela gestão do aterro sanitário instalado em Marituba, na região metropolitana de Belém. Outros envolvidos na operação do empreendimento também serão responsabilizados. Um grupo de promotores está atuando em conjunto para tomar providências em relação ao aterro. Segundo o MP, o prefeito de Marituba vai decretar estado de calamidade pública diante dos prejuízos causados pelo odor do lixo e a poluição dos mananciais que afetam os moradores do entorno do lixão. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. Para a cidade de Paragumina e sudeste paraense, a previsão de tempo é encoberto com pancadas de chuva durante a manhã até o período da tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus com máxima de 27. Em breves, na ilha do Marajó, o tempo deve ficar nublado com possibilidade de chuva durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 24 e 27 graus. Já no município de Tefé, no Amazonas, o sol deve aparecer entre nuvens com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e máxima de 29. A Polícia Civil, em Santarém, no oeste do Pará, alerta a população para o aumento dos casos de roubo e furto de veículos. De acordo com o levantamento feito pela polícia, em 2016 foram registrados três casos, enquanto que em 2017, somente no mês de março, já foram registrados dois. A preocupação das autoridades é que estes veículos sejam usados em outros crimes, como assaltos, ou que sejam mandados para outras cidades para serem receptados ou desmanchados. E você acompanha ainda nesta edição. No Pará, mais de 60 mil contribuintes já entregaram as declarações do Imposto de Renda. Conheça uma das primeiras mulheres a servir o Exército Brasileiro. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o Imposto de Renda. Você já fez a sua declaração? Vale lembrar que o prazo encerra no dia 28 de abril. Aqui no Pará, mais de 60 mil contribuintes já entregaram as declarações. Dados do Sistema da Receita Federal apontam que só na primeira semana, mais de 60 mil declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas foram entregues. Na segunda região fiscal, que engloba os estados do Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 140 mil contribuintes já cumpriram sua obrigação com o leão. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo sem erros, omissões ou inconsistências também receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda. Idosos portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. As restituições começaram a ser pagas em 16 de junho e seguem até dezembro para os contribuintes cujas declarações não caíram em malha fina. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de no mínimo R$ 165,00, valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. Hoje iniciou a primeira fase da vacinação contra a febre afitosa no Amazonas. Produtores rurais de 41 municípios do Estado devem vacinar todo o rebanho até o dia 30 de abril. A estimativa para a imunização nesta primeira etapa é de aproximadamente 500 mil cabeças de gado. No último rebanho, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas atingiu a cobertura vacinal de 93%. A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. Em 16 municípios, a vacina será comercializada em casas agropecuárias credenciadas e nos outros 27, as doses podem ser compradas nas unidades locais do IDAM. A Promotoria de Justiça de Registros Públicos, Resíduos e Casamentos promove a partir desta sexta-feira uma ação social para oferecer à comunidade a possibilidade de fazer a primeira e segunda via do registro de casamento, nascimento e óbito, além da correção de pequenos erros na cestidão. Carolina Guimarães tem mais informações. A ação acontece em duas datas. Neste dia 17, que é a próxima sexta-feira, e também no dia 31 de março. Para o próximo dia 17, a ação acontece no Centro Social Santo Agostinho, localizado no bairro de Canudos. E no dia 31, na paróquia São Raimundo Nonato, localizado no bairro Marizal. Em ambas as datas, o horário de atendimento é o mesmo, de 8 da manhã às 2 horas da tarde. Quem estiver interessado precisa levar alguns documentos. O RG dos Pais e a Certidão de Nascido Vivo, a cópia da Certidão de que necessita, e também o original do documento errado e um documento que comprove esse erro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Secretaria de Estado de Educação e Esporte de Rio Branco informou que ainda há um total de 493 vagas nas escolas de tempo integral. Das sete escolas de ensino público que vão funcionar de forma integral, de acordo com a Secretaria, apenas uma, a Escola José Ribamar Batista, fechou o quadro de alunos para o ano letivo de 2017. A previsão é que as aulas iniciem no próximo dia 3 de abril. Nosso assunto agora é trânsito. Aqui no Pará encerra, na próxima sexta-feira, o prazo para regularização de veículos com finais de placas 71, 81 e 91. Os condutores podem retirar o boleto para pagamento no site do Detran. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado, só a cidade de Belém abriga grande parte da frota de veículos do Estado, o que em números representa mais de 10 mil automóveis circulando pelas vias e boa parte destes veículos devem ser regularizados até o próximo dia 17. O prazo é para todos os condutores de carros com finais de placas 71, 81 e 91. Eles devem fazer o licenciamento anual de veículos sem multa. Ao todo, são cerca de 50 mil registros sobre essa sequência. O alerta do Detran é que o condutor flagrado ao volante com o licenciamento atrasado terá que pagar multa no valor de R$ 293,47, além de receber 7 pontos na carteira de habilitação. O boleto para o pagamento do licenciamento pode ser retirado no site www.detran.pa.gov.br Uma pesquisa do Ibope, da Organização das Nações Unidas, mostrou que 75% dos brasileiros consideram de grande ou extrema importância que gestores e legisladores desenvolvam políticas de promoção da igualdade entre mulheres e homens. A pesquisa completa foi divulgada nesta terça-feira. O estudo faz parte da Agenda Cidades 50-50, Todas e Todos pela Igualdade, uma plataforma da ONU que exige direitos iguais para homens e mulheres. Os principais dados revelados dizem respeito à crescente preocupação dos brasileiros a respeito da promoção da igualdade. 78% de mulheres e 71% dos homens entrevistados consideram o desenvolvimento de políticas igualitárias de extrema ou grande importância. A pesquisa é uma iniciativa para que gestores municipais assumam compromissos para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres nas cidades. Os resultados indicam o nível de prioridade que os atuais prefeitos e vereadores devem dar às áreas avaliadas em nível macro e a partir de questões específicas, como oportunidades de acesso e desenvolvimento na educação e na cultura, oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e aos mesmos salários e possibilidades de atuação nos partidos políticos e nos governos. De acordo com o estudo, 81% das mulheres e 73% dos homens consideram muito ou extremamente importante a igualdade no mercado de trabalho e o acesso e desenvolvimento na educação e na cultura. Além disso, 72% das mulheres e 65% dos homens percebem como muito ou extremamente importante o desenvolvimento de políticas de incentivo à participação das mulheres em igualdade de condições e oportunidades nos partidos políticos e governos. Foram ouvidas 2.200 pessoas acima de 16 anos em 143 municípios brasileiros entre os dias 16 e 20 de fevereiro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. E como o mês de março é dedicado às mulheres, hoje nós vamos contar a história de uma das primeiras mulheres a servir o exército paraense na área da saúde. Conheça a primeira tenente, Jane Viana. Aos 30 anos, a odontóloga Jane Viana entrou para as Forças Armadas. Nessa época, em 1996, o Exército Brasileiro estava recrutando mulheres. E ela era uma das 20, uma turma composta por médicas, dentistas, farmacêuticas e veterinárias. Ingressar no Exército foi uma oportunidade muito boa na minha vida, porque ela me fazia com que eu me sentisse mais capaz, independente, e uma oportunidade até então que nós não tínhamos. A minha turma foi uma turma para mim muito importante, e também abriu para outras mulheres, porque ela dava essa oportunidade para médicas, dentistas, farmacêuticas e veterinárias, que na época nós chamávamos de MFDV. Foi muito bom. Como não era comum a presença de mulheres, no início não houve preconceito, mas houve a necessidade de adaptação. Preconceito eu não digo que houve, não houve preconceito, mas houve, gente, aquele impacto. Dentro do QG, os soldados lá, os tenentes, os sargentos, nunca tinham visto mulheres marchando lá. Então, quer dizer, tudo despertava uma certa surpresa. Eles olhavam, né, e a ordem unida que era dada, o general, na época, o general Cedir Pereira Lopes, ele tinha todo um cuidado de o treinamento militar, que era acostumado para homem, como é que esse treinamento seria dado a nós, mulheres, principalmente levando em consideração que nós éramos mulheres que estávamos chegando naquela situação. O Exército Brasileiro foi mais que uma formação para a Jane, foi a oportunidade de uma vida feliz. Me deu uma oportunidade de exercer a minha profissão e uma coisa mais linda que me aconteceu na vida, que lá eu conheci meu marido, que é uma coisa, deixa de ser gratificante, bonita. Bonita por quê? Porque a gente consegue conhecer, na época de situações, de uma situação rígida, que eu chegava no HGB, meu marido estava saindo, aquela coisa de eu prestar continência, e o relacionamento era estritamente militar, surgiu aquela empatia, aquela amizade, porque nós ficamos muito amigos antes de nós namorarmos, então era bonito por isso. E essas foram as notícias de hoje, para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!